A gente chega tapando todo o banhado E o Santa Fé pega o nado Quando o ventre é do dia A vaca perra no pelado do boteio Reclamando o tempo feio O mundo apalhado a cria O vento sopra no galope desbocado Se batendo no alambrado A água costeia o cedo Farreiremos buscando pecha No meu muro, murmura verros de touro Lavando o lombo do aterro Farreiremos buscando pecha no meu muro Murmura verros de touro Lavando o lombo do aterro E eu de novo vou voltar o braço da engendei Porque a crescentira esta vez é uma charrona O rio tranqueira se escorando nas barrancas Babando uma espuma branca Igual pra outra redomora E eu de novo vou voltar o braço da engendei Porque a crescentira esta vez é uma charrona O rio tranqueira se escorando nas barrancas Babando uma espuma branca Igual pra outra redomora Com fé nas linhas volto de novo o pesqueiro E o pintado pescoceiro se revoqueia, não só o rio Com fé nas linhas volto de novo o pesqueiro E o pintado pescoceiro se revoqueia, não só o rio Babando vai rolando E o aguapé saranqueno que se perde nos caracol A esperança rebrota junto ao gramal Pois renasce o banhado ao depois que a gente se vai O rio matreiro, matreireia no vaidade E o costeiro do outro lado o barulho no sapo cai E eu de novo vou voltar o braço da engendei Porque a crescentira esta vez é uma charrona O rio tranqueira se escorando nas barrancas Babando uma espuma branca Igual pra outra redomora E eu de novo vou voltar o braço da engendei Porque a crescentira esta vez é uma charrona O tranqueia se escorando nas barrancas, babando uma espuma branca e golpeou o traguero mona